Sejam bem-vindos! Aposentados e pensionistas do INSS ainda podem ter precatórios a receber agora em 2020. Vejam! Apesar de RPVs, requisições de pequenos valores, essas RPVs estão sendo pagas em lotes todos os meses. Agora em agosto foi liberado o oitavo lote. Precatórios são pagos apenas uma vez por ano. Então muita gente ainda não foi buscar o seu dinheiro porque processos que ficaram anos na justiça e não foram acompanhados, em alguns casos a justiça já deu causa ganha ao cidadão e ele tem desconhecimento de que já ganhou esta causa e poderia ir pegar os seus valores. E é bom lembrar que se este dinheiro ficar na conta aberta pelo TRF da região do cidadão durante dois anos e não for sacado, ele volta para o Tesouro Nacional. Então como saber se tem precatórios para receber ainda em 2020? Aposentados e trabalhadores podem ter direito para resgatar ainda este ano. Por isso, é importante verificar processos judiciais com frequência. Mesmo que a espera seja longa, uma hora o resultado sai. Casos como ações de revisão de benefícios contra o INSS oferecem atrasados pelo tempo de espera dos precatórios a receber. Para fazer a consulta é simples. Entre no TRF da sua região. O nosso país que é dividido em regiões tem um TRF para cada região. Procure o TRF da sua região e faça a pesquisa. Esta pesquisa pode ser pelo número do processo. Pode ser pelo seu CPF, ou seja, pelo CPF do autor do processo. Ou você pode conversar diretamente com o seu advogado para saber como está este processo na justiça. Há muitas pessoas em todo o país que têm direito a receber estes atrasados, mas ainda não sabem. Confira os precatórios já pagos e que não foram sacados. Desde julho de 2017, as requisições de pequenos valores, as RPVs e os precatórios expedidos há mais de dois anos estão desbloqueados pelo governo. Porém, nem sempre os beneficiários são informados. Este é um problema. A desinformação do cidadão de que ele já ganhou esta causa. Ele não tem conhecimento que a justiça deu causa ganha a ele e não vai procurar os seus valores. Vejam que os credores só recebem o aviso deste desbloqueio após o confisco e, por consequência, a suspensão do pagamento. Então, a justiça não avisa ao cidadão que ele tem direito. Apenas avisa depois que confiscou estes valores. Então, vejam bem, a justiça não vai avisar o cidadão que ele tem direito. O dinheiro fica na conta aberta pelo TRF durante dois anos. Se nesse período, dois anos, não for sacado, esse dinheiro volta ao Tesouro Nacional. E aí, a justiça avisa ao cidadão que os valores foram confiscados. Em vez de avisar que os valores já se encontram no banco, só avisa depois que confisca estes valores. Aí, tudo começa novamente e o cidadão procura a vara para fazer o novo pedido e assim por diante. Então, faça uma pesquisa sobre os endereços eletrônicos dos TRFs. Um exemplo do TRF de Pernambuco, que é o TRF 5. www.trf5.jus.br Faça a sua pesquisa Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 22 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos.